Muito bom dia, minha amiga, minha coisa linda, gente. Tem mais ou menos umas meia hora que eu acordei e eu vou cuidar desse cabelo. Tava morrendo de saudade de vocês, gente. Tava correria a minha vida. Eu falo, né, isso que dá, querer abraçar o mundo, fazer várias coisas. Eu sei que mulher nasceu pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tem hora, gente, que, olha, é puxado. Enfim, tava com saudades. Hoje vamos gravar aí um mini espadeio. Vou com o meu cabelo, vou fazer uma pelezinha, é, uma pelezinha, um skincare e uma maquiagem pra passar o dia, vou ter que dar uma saída também mais tarde. Mas o foco hoje vai ser o meu cabelo, que eu vou usar produtos baratinhos, tá? Vou usar um shampoo da Dove, que eu comprei lá nas americanas, sabe, em promoção, litrão. E vou usar uma bisnaga, uma bisnaga, um sachê da Natur Hair de coco, tá? Já vou trazer pra vocês, pra vocês terem vendo. Então eu vou lavar o cabelo rapidinho e volto pra gente conversar. Vou lavar e fazer tudo no chuveiro mesmo, porque esse sachê, ele é de ação rápida, ele é 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Então vai ser tudo no chuveiro mesmo. Vou lavar lá, vou fazer a minha hidrataçãozinha lá no chuveiro e volto pra gente conversar, tá? Vou secar meu cabelo com secador e vou passar a chapinha. E é isso. Já volto pra mostrar pra vocês os produtinhos de hoje. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, se você gosta de espadeio, de rotinas de cabelo, rotina de pele. Se inscreve no canal, tá bom, minha vida? Temos vários vídeos de cuidados com corpo, com cabelo, com rosto, com tudo aqui no canal. Então se inscreve, fica por aqui e bora se cuidar. Aqui no banheiro, ó, esse shampoo aqui que eu vou usar, ó, reconstrução completa da Dove. Eu paguei super baratinho lá na loja dos americanos, estava na promoção. Então eu vou lavar o cabelo com ele. Vou usar esse óleo de coco, creme de hidratação intensiva. A Elenzinha já começou a usar, ela amou. E hoje é o que vou usar. Esse daqui é da Natur Hair, da linha Trate Mais. Olha só. Então eu vou estar usando os dois, aí depois eu vou secar meu cabelo com secador e passar a chapinha, tá? O tempo de ação dele, como eu disse, ó, deixa agir de 3 a 5 minutos, enxave bem. Então é uma ação bem rápida, que é o que eu tô precisando, porque eu tô sem tempo até pra ir no banheiro, né, amiga? Senhora. Então eu tô precisando de coisinhas rápidas, assim. Então, vou lavar e já volto. Pronto, amigas, voltei. Agora eu vou desembarassar meu cabelo. E aí, enquanto ele seca um pouquinho, ele vai secando um pouquinho, tirando a água, vou fazer com vocês a minha rotina facial do dia. Passei uma macia amolece, vou desembarassar o cabelo e vou deixar ele secar um pouquinho, tirar um pouco dessa umidade sozinho, sabe? E depois eu vou secar, eu uso essa escova mesmo pra secar. Eu pego ela e vou secando com o secador, porque o meu secador da Avon, gente, quebrou o fio mesmo. Uma tristeza. Aí eu vou pentear ele assim, vou deixar ele tirando um pouco dessa água, enquanto isso for limpando a casa. E vamos fazer uma rotina rapidinha facial aqui? Vamos! Ó, vou pegar um algodãozinho. Vou estar usando o fluido de vitamina C, que eu amo, uso sempre, todos os dias, de manhã e à noite. Coloco um tantinho no algodão. Deixa eu passar o cabelo pra trás. E faço pelo rosto todo. Eu amo esse fluido, bem dizer, é um dos meus preferidos da linha Vitamina C da Abelha Rainha. É ele, o sabonete e o serum. Eu acho maravilhoso. É porque eu mais gosto. A gente passa ele, gente, a gente já vê a pele diferente. Só com ele, sabe? Só com o fluido a gente já vê uma pele bonita, liçosa, olha só como ele vai apertar. É muito bom. É muito bom, muito bom. Uma linha muito boa. Eu lavei o rosto com a escovinha no chuveiro. E olha aqui a cor do algodão. Ainda sai sujeira, gente. Por isso que eu falo que é importante a gente passar um tônico, alguma coisa depois, que daí é uma água micelar. E daí tira o resíduo de sujeira que tenha ficado, né? Porque sempre fica um pouquinho de sujeirinho. Bom, fiz isso. Vou dar uma abanadinha. Assim. E vou para o meu creme dia. Na verdade, o meu serum que eu tô usando ultimamente, o meu serum dia, o meu Davon, aquele azulzinho, acabou, como vocês viram no vídeo de acabados. E aí eu comecei a usar outro. Na verdade, eu voltei a usar outro. Esse daqui, ó. Da Time, o colágeno e elastina da Abelha Rainha. Eu tô usando ele antes do creme. Então, ele tá quase acabando, tá? Já tava usando ele antes, né? Então, ele já tá quase acabando. Aí eu voltei a usar, já que acabou o meu serum da Avon, eu voltei a usar esse daqui. Mas ele é muito bom também. Tô usando ele antes do creme. Creme dia, né? Ele absorve muito rápido na pele. Gente, é tão cheiroso. Tão cheiroso esse negócio. É uma delícia. Total, assim, sabe? Tão do rosto. Batezinhas. Tem que ter, né? E de creme dia, aqui é uma rotina básica, tá, gente? Até trouxe um creme brado dos olhos, ó. Esqueci de passar antes do cero. Esse daqui da linha Time, também da Abelha. Deixa eu passar ele, porque eu não posso ficar sem creme brado dos olhos, mas eu sinto falta que fica ressecado, sabe? Você não passa? Eu tava esquecendo de passar aí. Mas eu não posso esquecer de passar esses negócios. Creme brado dos olhos, eu não posso esquecer de passar, porque fica bem ressecado. Então, tem que passar. Esse daqui da linha Time, ele é ótimo. As meninas aí, dos vinte e poucos anos, já pode começar a usar, tá, gente? Pode usar. Ixi, não tô dentro do meu olho, tá ardendo. Ele tem ácido, esse creme. A gente sente ardendo, sabe? É o ácido. Ó, passei. E de creme dia, eu tô usando o Renovar, a colar de dia da Avon Care. Tô terminando com ele. É bom, porque ele tem protetor solar também. Então, eu gosto bastante dele. Ele é mais grossinho do que aquele a clara. Bem mais grosso. Por conta, eu acredito que seja por conta do protetor solar, né? Passar por tudo. Descoço. Muito gostoso, gente. Ai, rotina facial é vida, né? Depois que você pega o hábito de fazer rotina facial, você não consegue ficar mais sem. Gente, é uma loucura. Isso é um vício total, sabe? Um vício do bem, né? Ó. Vou esperar sentar um pouquinho e vamos passar um protetor solar também nessa pele. Ai, isso é muita coisa, cara. Eu não vou conseguir fazer tudo isso. Você consegue sim, senhora. Consegue sim. De protetor, eu também tô acabando com esse daqui, ó. da Renew Solar Advanced. Esse daqui é o fator 50. E eu vou aqui passar um tantinho, ó. Bom. E ao longo do dia, que hoje eu não vou sair muito, não. Hoje eu vou sair mais por perto, mas preciso comprar uma agenda nova pro estúdio, porque a minha agenda acabou. Eu tinha comprado uma, mas os horários vêm tudo trocados. Eu não fiquei atenta nisso. Eu vou ter que comprar outro. Então vai ser tudo por perto, vou de carro, mas é importante passar protetor, né? Ó. Eu gosto muito desse protetor do Gavão. Muito, muito, muito. E ó, vou fazer o que agora? Depois dessa rotina, que é a última fase, é o nosso protetor solar, né? Eu vou esperar no cabelo secar um pouquinho. Vou secar ele com o secador, vou fazer a chapinha, e depois eu volto pra gente fazer uma makezinha básica, tá? Eu tenho com esses produtos todos a sentar bem na pele, nas camadas da pele. Então eu vou fazer depois com vocês uma makezinha bem simples, dia a dia mesmo, tá bom? Vou passar um perfuminho aqui. Esse daqui, ó, Bitanga, da Avon, também da linha Aqua Vibe, que eu adoro, verãozinho, calorzinho. Eu amo essa linha Aqua Vibe. Esse é de Bitanga. Ai, que delícia. Delícia, delícia. Cheiroso. E pronto, minha amiga. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês têm algum desses produtinhos, se vocês também gostam. E agora eu vou lá para o meu cabelo. Aliás, vou esperar ele secar um pouquinho, vou dar uma limpadinha na casa por enquanto. E depois eu volto secando e vou filmar um pedacinho pra vocês, mostrando como eu seco o meu cabelo, tá? Já volto. Gente, não gravou, mas vou gravar um tequizinho aqui. Eu usei esse é o Macia Amolece como protetor térmico, que eu tô apaixonada nesse produto. Eu preciso urgente comprar um kitzinho, shampoo e condicionador e a máscara pra fazer uma rotina só com eles, porque a marca, a linha é maravilhosa. Então, eu passei esse daqui antes de secar o cabelo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto